Esse cara com a gente. É. Se eles estiverem separados, serão nossas duas presas. Cara, é... só uma bateria e um... bandagem. Peguei já pra você levantar. Beleza, se você achar isqueiro também, precisa de mais um isqueiro. Já peguei bandagem, já completei na verdade. Pode dropar tudo que você pegou de mim. Você não precisa de um isqueiro não, Daniel. Você precisa de um alfinete. Já peguei tudo. Já peguei, inclusive os isqueiros que eu precisava. Aqui ó, aqui ó. Faz as comidas aí pra mim, tá? Completei também, bora. Fui, café? Café eu vou pegar no cemitério. Agora eu tô indo em direção a capela. Ó, tem um cara ali em cima. Tem um cara sozinho lá embaixo. Tá, tá? Tá, eu tenho que pegar o graveta aqui de qualquer forma, então vamos pegar o cara aqui. Mãe, isso é desprezado. Vamos pegar o cara? Acho que já vazou. Tá, eu tô descendo, eu posso encontrar com ele. Pera aí, Ricardo. Se tiver descendo, eu posso encontrar com ele. Tá, não. Tá, vamos pra capela então. Têm Parada de Piano トalto Muitos 国 llegos Têm um cara destruindo, mas não está longe. Tem o cara deaneu aqui. Pela de repasão mesmo. Agora eu tenho um Griffo, cara-stantil. . Não dá pra cá! Não dá pra cá! Ah, dá pra cá! O que é o meu app que você fez aqui? Eu preciso de uma corda de piano Tem aqui, no piano Achei que tem Eu preciso de uma corda de piano Eu preciso de uma corda de piano Então tem no piano Não é como você me disse, useless Eu vou usar isso Eu vou pegar o papel Tem duas pessoas ali embaixo que estão vendo Eu vou pegar o cemitério Também, aconselho Aqui! A minha especialidade O principal pra mim já peguei Você vai se desligar muito fácil E aí O que é isso? Eu vou pegar o café Se eu continuar frio Se você achar mais um café aí É bem-vindo O que é o que é o café? Não, o que é o que é o que é o café? Eu vou pegar o café O que é o café? O que é o café? Eu preciso de uma corrente Eu preciso de duas correntes Duas penas Três picaretas Pega esse trem ainda, por favor Eu vou ficar sem espaço, não vai dar Café O 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 café Opa, valeu Valeu Eu não já Vou guardar aqui Eu precisaria de um álcool Para poder usar esse café Para poder fazer mais pão de café É fraco? Sim Mas aí fica para o próximo mapa A corrente tem aqui Completei o mapa Maravilha Eu ainda preciso do meu Fabric Armor Se vocês acharem aí Eu ainda preciso do meu Fabric Armor Se vocês acharem aí Fabric Armor Quando você estiver bom na comida aí Você me dá um pouco Aqui ó, Fabric Armor Maravilha Eu estou precisando Você precisa também? É que você não precisa de café não? Ah, comi Você não precisa de café não? Não, não, não É, eu vou precisar mais pra frente Agora eu estou sem espaço no inventário Nesse mapa aqui Eu fico totalmente sem espaço no inventário Sabe? Quem achou uma trepe aí? Não reparei, véi Só achei Tentar procurando Não reparei Eu vou deixar isso Tudoira Tem coisa aqui Aonde? Vou pegar O que? Os baús Vou precisar Beleza, aqui acabou pra mim Fudeu o próximo mapa Eu precisaria ir no próximo mapa Pra poder pegar a minha meia calça E ele acabou de fechar Eu não Então Mas o ponde eu tenho que ir ainda O que eu precisaria ir nesse mapa? Que bom Preciso de... Preciso de... Preciso de... ... ... ... ... ... Alguém tem pão aí pra poder fazer hambúrguer? Não, era só se vocês já tivessem. Tô com um botadass também, velho. Se alguém tiver pão, eu faço um bug, que eu tô com 3 carnes aqui. Vamos pegar o teleporte aqui pra gente ir pro ponte. Ah, era só passar por ali, velho. Ah, mas tá um filhão. Eu vejo alguns pão edifícios aqui. Oh! Ah! Oh, tem briga aí! Ah, sacanagem! Ah, sacanagem! Ah, derramou. Pô, a foda foi gastar o ult à toa. Onde é que a gente vai? É, ponte. 5 carnes, não tem nenhum pão pra poder fazer. Tô indo pro ponte. Exato. Lá eu vou precisar de 547 gemas. Eu preciso de um boné. Eu preciso de um boné. Um boné. Que eu achei. Ih, caralho. E uma... uma... um... um bracelete. Um arma. Saf, pega essa comida aqui, ó. O Ricardo tá precisando, né? Você passa pra ele aí. Também. Eu vou manter isso. O que é isso? Gema. Gema aqui, ó. Opa. Vamos lá. Valeu. Caralho, velho. Preenchei aço. Agora meu inventário vai começar a esvaziar, eu vou poder fazer mais comida. Um survivor foi eliminado. Um survivor foi eliminado. Um inimigo. Um leque mais sim. Nossa senhora. O que é isso? Um survivor foi eliminado. Um survivor foi eliminado. Uma vez consecutivamente eliminando survivors. Game, vamos pegar algo bom. Um survivor foi eliminado. 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 Alguém toma uma praça de pedra, eu não reparei. Cara, você precisa de comida, né? Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Deixa eu esvaziar a mão aqui, tá? Vou atrapalhar. Tá aqui. Aqui. Seu também, cara. Ô, precisa de um prazo aí. Pera aí. O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Certo. Nossa senhora. Minha build eu preciso de três árvores da vida. Agora que eu vi. Meu Deus. O que está aqui? Não. O que está aqui? Três árvores da vida? Putz. Vamos ver onde é que tem alguma aqui. Qualquer coisa que eu posso usar aqui? É fechou já na floresta. Não, mas no hotel tem. É no hotel. É no hotel. Vou ter que mudar isso. Para isso agora. Tá bom. Bom, você fechou já, né Daniel? Não. Ah, porque eu faltou no mapa ali, né? Uhum. Não, mas naquele mapa lá eu precisava só do... Olha o negócio de fazer comida aqui, Daniel. O... O... Naquele mapa lá eu preciso... Não. Gema, você precisa ou acabou? Bom, então eu vou fazer... Eu vou fazer um monte de frango frito aqui, vai. Segure aí, galera. Gema tem aqui. Eu vou precisar que vocês peguem porque eu não vou ter espaço não. Eu também tô sem espaço. Olha. Nossa senhora. Ainda tem mais duas carnes aqui. Não consigo pegar isso tudo não. Vai faltar uma. A não ser que eu drope a... As... 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 Um deles tá sozinho, então. Deixa... Eu... Preciso beber mana. Olha. Eu preciso de tesoura, é urgente. Desce de tesouro, não vai ter na escola. É, na escola tem. Espera aí. Volta aqui, Ricardo. A gente tem que ficar juntos. Deixa os caras... Que eu tô bebendo aqui. Eu posso usar minhas 9 aqui. Qualquer coisa que eu posso usar aqui. Vamos lá, um teleporte. Que lag muito louco, se for meia calça eu preciso, que é a minha meia calça. Olha, não, é... Tachon Brace. Olha, essa é boa. Por um acaso é a minha lag da minha build. Debrouqueu? Eu tenho nenhuma, não tenho nenhuma. Ih, fui na escola, mataram. Puta que pariu. Vamos matar mesmo. Falou hotel, aí eu tinha clicado no hotel, eu cancelei que eu vi que o Daniel foi na escola, não deu tempo. Fui na escola mesmo? Eu estou na escola também. Pô, mas eu não botei. Mas você está na avenida, Ricardo. Eu morro. Ah, é porque você cancelou, tá? Nossa, os caras derreteram o seu life. Eu estava no hotel, aí eu vi que eu aceito que ele botou primeiro para a escola, eu cancelei, botei para a escola e os caras derreteram o life. Caralho, os caras derreteram o seu life, literalmente. Credo. Vou te pegar os caras derreteram. Oh! Niiiice! Se eu não puder usar ele aqui... Niiiice! Usa as fusadas, Tietê Tires... Ok, não preciso mais nada aqui... Onde está ele? Ok, vou... Ah, o corpo do Ricardo... Eu vou teleportar lá para o corpo do Ricardo... Tentar pegar a bota dele... O cara é a bota da minha build... Há uma cozinha no primeiro chão? A Avenida... A Avenida... A Avenida... O que é isso? Eu não tenho que jogar assim... Não tenho que jogar assim... Não tenho que jogar assim... Deixa eu ver se tem uma coisa só para mim... Opa! O corpo T, né? Oh, tem um corpo aqui em cima também... Dos picareta... O corpo... O corpo do Bernice aqui... É... O que você acha a garrafa de vidro? Opa! Muito me interessa... Minha porta... E a garrafa de vidro! Muito rápido! É, depois que faz o trem, fica rápido antes! Cara, esse álcool aqui... Onde mais tem café, hein? Uptown e doca! Quer ir na doca? Pode ser! Vamos lá, eu só acho mais café lá! Estou te julgando! Hum, os botes estão aqui por um tempo! Você precisa de café? Naquela hora que você pegou pra mim, eu estava totalmente sem espaço no inventário, sabe? Ah... Achei um! Opa! Vou matar um monstro aqui! Boa! Duas cometas aqui! Boa! Boa! Aqui! A área nova tem sido um... Opa! Eu fui um chef de uma cruz de uma cruz! O que está lá? Ah, deixa eu pescar uns peixes aqui... Ah, deixa eu pescar uns peixes aqui... Não, não, não! Eu estou muito acelerado! Tapa, caralho! Maravilha! Veio, eu estou com muita comida! Pescar mais um peixe aqui... Deu ser, Pituf! Estamos aqui! Pega os peixes! Sorte Stopper! O que está lá? Temos que correr muito para o outro mapa. Não vai dar tempo. 40 segundos para chegar no teleporte. Corre, filho. Corre, corre. Talvez ainda tenha uma cozinha distante. Corre, filho. Pula onde você puder pular. Vamos para a praia? Vamos para a praia, vamos para a praia. Mais seguro nessa altura, né? Nessa altura é mais seguro. Deu. Nove segundos. Cinco segundos. Deu. O Seu Deu. Como é? Não. 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 Eu peguei um peitoral aqui, não tem nada a ver. Eu fiz uma build... Tem muita coisa a ver, não. Fez aleatória. Qualquer coisa que eu posso usar aqui. Pegou a mina. Qualquer coisa que eu posso usar aqui. Vamos ali pescar um peixe, Saf. Galera... Tem oito pessoas, fraga. Dois times, os dois. Vocês tem que brigar. Deixar os caras brigarem, hein? E... pra caralho. Alguém está, consecutivamente, eliminando sobreviventes. O sobrevivente... Tem apenas 5 sobreviventes que restam agora. O que está lá? O que está lá? Aqui é um pouco. Os caras estão aqui. Aqui é um pouco. Os caras estão aqui. Ah, agora vocês já são um segundo. É... pois é. O que é que eu posso usar aqui? O que é que eu posso usar aqui? O que é que eu posso usar aqui? Quem? Come, 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 come. Estão... Vocês estão... Estão separados. Vai cuidar! Vai cuidar! Vai cuidar! Vai cuidar! Errei! Vai vai vai! Come, come. Eu errei, velho, eu errei, errei a mira, mas foi boa, a Jack deu azar, ela deu muito azar, Mas a gente não tivesse aí, a gente tivesse errado fácil. Tinha, fácil, fácil, segundão, olha a arma dessa Jack, leva 17, por isso que ela derreteu o life do Saf. Eu matei ele. E eles tinham dois com item lendário, o Saf tava com item lendário, olha só. Ah, mas eu caguei lá, não tinha nada a ver com o Man-Built. O importante é garantir os 3 pontos no final. Boa, 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 boa.